Falando em produção também, saindo agora dos impostos, na verdade a produção estimula a geração de impostos, vamos falar das exportações. Novidades, né, vêm sendo planejadas já pela gestão e também com o objetivo de firmar novas parcerias que possam proporcionar em negócios e principalmente renda e emprego. Tem aqui no telão da notícia, bela imagem, tá aqui no telão da notícia, vamos acompanhar então aqui no JR23. A sustentabilidade estará no centro das ações do governo federal na busca por novos mercados internacionais para os produtos brasileiros. A afirmação foi feita pelo vice-presidente da república e ministro do desenvolvimento, indústria, comércio e serviços durante a posse da nova diretoria da Agência Brasileira de Promoção de Exportações, a Apex. O Brasil vai mudar a sua imagem do mundo, de um devastador, de desmatador da Amazônia para um país onde a questão das mudanças climáticas é central, a transição energética é central, o compromisso com a descarbonização é central e isso vai atrair muito investimento para o Brasil. Em 2022, a diferença entre o que foi exportado e o que o Brasil comprou lá de fora ficou positiva em 62 bilhões de dólares. Já a corrente de comércio cresceu 21,5% no ano passado e chegou a 607 bilhões e 700 milhões de dólares. Para o novo presidente da Apex, é necessário crescer mais e com melhor participação dos estados das regiões norte e nordeste no conjunto das exportações. Quando você olha para a geografia, o grande exportador é o sudeste, depois o centro-oeste, depois o sul. E o nordeste e o norte estão numa situação muito atrás. E a Apex, enxergando isso, vai tentar colaborar com as empresas para que elas possam aumentar a sua exportação, entrar no mercado de exportação, como quer o nosso ministro. Mas para isso vai ter que ter uma presença maior da Apex dentro do Brasil. Dos 335 bilhões de dólares exportados pelo Brasil em 2022, a agropecuária foi responsável por 75 bilhões, ou seja, 22% do valor total. Segundo o novo presidente da Apex, o agro vai continuar no centro da política de exportações, mas buscando valorizar cada vez mais a economia verde. O agronegócio brasileiro tem que crescer do ponto de vista quantitativo e melhorar do ponto de vista da qualidade para que a gente possa dizer que tudo o que o Brasil põe, da carne, dos grãos, é sustentável.